Olá, pessoal! Tudo bem? Tô passando aqui pra fazer um convite muito especial pra vocês. No final desse mês, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, eu vou estar participando do Programa de Inovação em Tecnologias Exponenciais da Singularity University. Pra você que ainda não conhece a Singularity, ela é a maior referência mundial nesse assunto, nesses temas. No dia 3 de dezembro, às 19 horas e 30 minutos, eu vou estar ao vivo, direto do Vale do Silício, compartilhando as últimas novidades e os assuntos mais quentes, as grandes tendências sobre inovação e tecnologia exponencial com você. Gostou da ideia? Então vai ser totalmente gratuito. Não perde tempo, não. Vai lá e se inscreve agora. No meu Instagram, o link vai estar aqui na minha bio, no meu canal do YouTube, o link vai estar logo abaixo na descrição do vídeo e no LinkedIn, o link vai estar aqui acima, no final desse post. Grande abraço! Te vejo no dia 3 de dezembro.